Essa piranha é do Parque Real, gosta de fazer orgia Essa novinha aqui da Nova Holanda, gosta de fazer orgia Você tem que ser uma piranha, você tem que ser uma piranha Equadorra por dia Seja uma piranha, você tem que ser uma piranha Seja uma piranha, você tem que ser uma piranha Acredita no caô, ela quer ser tabagueiro Acredita no caô, ela quer ser tabagueiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Fogo, fogo no puteiro Tchau, tchau, tchau